Em 2020, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das nossas redes sociais, você acompanha a sessão ordinária desta quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Em votação, moção de autoria coletiva de apoio às reformas administrativa, tributária e orçamentária federais. Encerrado o registro dos votos. Vereador Alberto Menegucci vota. Vereador Clóvis Xuxa vota favorável. Elisandro Fiusa favorável. Vereadora Paula Iores favorável. Encerrada a votação. Vereadora Paula Iores favorável.